No próximo dia 5 de maio é comemorado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Para celebrar a data, a Secretaria de Saúde do município de Nova Mutum está promovendo um ciclo de palestras durante todo o mês. A campanha tem o objetivo de alertar a população sobre a importância do uso correto dos medicamentos e conscientizar sobre os riscos da automedicação. O principal objetivo é conscientizar a população e orientá-la sobre os cuidados na hora de utilizar o medicamento. Tanto a forma de utilização, como utilizar, quando utilizar e os profissionais que ela pode estar buscando para obter essa orientação. Sendo o principal ator farmacêutico, mas também tendo a importância de outros profissionais de saúde como médico, dentista, que são profissionais prescritores e um enfermeiro que também auxilia muito, principalmente por cuidar da parte de administração. Então essa campanha é voltada justamente para orientar a forma de conservação do medicamento, como utilizá-lo, como proceder numa situação que você se sentir mal depois de utilizar o medicamento, os locais e as formas como você pode adquirir e alguns outros cuidados, como a forma de guardar, quem pode utilizar em que determinadas situações. Então assim, são vários termos relacionados ao uso seguro do medicamento. Justamente porque o medicamento no Brasil é a segunda causa de maior... que provoca um maior número de casos de intoxicação é justamente pelo uso inadequado de medicamento, intencional ou não. Situações que a pessoa utilizou o medicamento devidamente prescrito, mas teve uma reação exacerbada, exagerada aos efeitos do medicamento. São situações como essa, mas também do uso do dia a dia. Aquela velha mania de comprar, medicamento para dor de cabeça, para resfriado. Mesmo esses medicamentos, eles possuem riscos na sua utilização. Então a gente vai estar fazendo um apanhado geral e trabalhando essa orientação com a população ao longo do mês nas unidades de saúde do município. Além das unidades de saúde do município, os profissionais estarão realizando outras ações em pontos estratégicos. Durante todo o mês de maio, a gente vai estar fazendo palestra nas unidades de saúde, explicando para a população sobre o uso racional de medicamentos. A gente também vai atender os grupos, fora depois das 17 horas, que é o grupo alongar, do tabagismo, grupo saúde do homem, alquidroga. Então todos os grupos que tem hoje na Secretaria de Saúde, a gente também vai estar atendendo. O dia D mesmo da campanha vai ser no dia 4 de maio, na sexta-feira, ali no estacionamento do Mercado Del Moro, das 7h30 às 11h da manhã. E no domingo a gente também vai estar com uma tenda no Família na Praça, na Praça do bairro Parque do Sol.